Música Hello people, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrick e sou professor de química Nessa nossa aula falaremos de química nuclear Bem, entrarei no campo da estabilidade nuclear E falaremos das principais partículas Bem galera, existem três fatores, três motivos Que levam à instabilidade de um núcleo, de um determinado átomo São eles, a deficiência de nêutrons Segundo, o excesso de nêutrons ali dentro Ou até mesmo o excesso de partículas dentro do núcleo Isso acontece geralmente com elementos químicos Que apresentam um número atômico maior que 82 Já que eu falei da instabilidade nuclear É interessante falar como é que se dá a estabilidade de um núcleo Bem, a estabilidade de um núcleo vem da seguinte maneira Quanto maior for a energia de ligação Menor será a energia armazenada no núcleo E, por consequência, maior a estabilidade do núcleo Entenda o núcleo como um átomo Observe o seguinte Que quanto maior a energia Maior será a estabilidade desse átomo Observe aqui e compare com esse cara aqui Observe que esse urâniozinho aqui Um elemento X qualquer que eu estou apontando aqui para você Não se preocupa com os elementos não Apresenta menos energia que esse cara nesse ponto Te apresenta menos energia Ele terá menor estabilidade nuclear Gente, por que eu estou mostrando esse gráfico aqui? Tinha necessidade disso? Certamente que não Mas eu quero te informar que A ciência, ela usa muito gráfico Para mostrar relação de uma dada informação Em função de uma outra informação Então, gente Os gráficos para a gente em ciência São extremamente importantes Eles guardam significados muito grandes E eu quero que você, quando olhar para um gráfico No óleo com o nariz torcido não Isso é importante para a gente Bem É interessante também saber A respeito da natureza das emissões radioativas Quando você tem um núcleo de um átomo Instável Gera instabilidade Sim Se é instável, obviamente, né Patrick? Gera instabilidade Sim E ele, de algum modo Vai emitir radiação Tá De modo a procurar estabilidade É o que acontece com a gente Por que a gente estuda Muito Você sabe por quê? Para lá na frente a gente ter um emprego maneiro Para ter uma estabilidade Ficar com a vida Tranquilona Isso acontece com o núcleo de um átomo Instável Ele emite radiação Em busca da estabilidade E nós temos três tipos de radiação Tá Que são as emissões Alfa, beta e gama Olha aqui na representação Eu tenho uma caixa Dentro dessa caixa eu tenho um material Tá Radioativo A frente dessa caixa eu tenho uma placa Eletrizada negativamente E do outro lado eu tenho uma placa Eletrizada positivamente Bem Observem que eu tenho três riscos Um em laranja Um em amarelo E o outro em azul Esse em laranja aqui Diz que A radiação Ela caminha em sentido a placa negativa Isso é uma característica da radiação Alfa As radiações alfa Tá Apresentam carga elétrica positiva Olha esse aqui Em amarelo Sofreu desvio ao passar Por entre as placas Por entre esse campo elétrico Não, não, Patrick Então aqui eu tenho a representação Da radiação gama Ela não tem Massa Nem carga E aqui Em azul Ao passar Por este campo elétrico Essa radiação Se desviou em sentido A placa Positiva Essa radiação Que caminha em sentido A placa Positiva Nós chamamos de Radiação Beta As radiações beta Elas são similares Ao Elétro Ou seja Tem massa desprezível E carga elétrica Negativa Bem galera Então Resumindo essa Nossa aula No que a gente Falou um pouquinho De química nuclear Eu quero que vocês Lembrem que São três fatores Que levam A instabilidade Do núcleo Deficiência De nêutrons Excesso De nêutrons E excesso De partículas Nucleares Ou seja Muitas coisas Dentro do núcleo Outra coisa Estabilidade nuclear Quanto maior A energia nuclear A energia Dentro do núcleo Maior será A estabilidade Do mesmo E nós temos Três tipos De emissão De radiação Alfa, beta e gama As radiações alfa Elas apresentam Carga positiva As radiações gama Não apresentam carga São nula E As radiações beta Apresentam carga elétrica Negativa Ou seja São similares Aos elétrons Pois bem galera Muito obrigado Pela sua atenção Um forte abraço E fui